começa a pairar no ar. Os trabalhadores das empresas de vigilância privadas estão hoje em greve. O setor do transporte de valores foi o mais afetado, com os sindicatos a falarem numa paralisação de 70%. Fosse esta uma quinta-feira normal e teriam saído de Leça do Balil 42 carrinhas de valores. Passaram 15 pelos portões da empresa, dezenas de trabalhadores ficaram do lado de fora. O cenário repetiu-se nas duas maiores empresas em Lisboa e também no Algarve. No Algarve a adesão na E-Seguro foi de 100%, levando a que a E-Seguro violasse a lei da greve e enviou furagreves de Lisboa para o Algarve que entraram a trabalhar escoltados por uma escolta da GNR. Não é fácil calcular a adesão à greve na vigilância estática, ou seja, nas portarias das empresas e serviços públicos. No que diz respeito ao transporte de valores, o sindicato atira para os 70% a nível nacional. O Estado está há três anos a tentar renegociar o contrato coletivo de trabalho. As empresas assinaram, entretanto, com um outro sindicato afeto ao GT, um documento que estes trabalhadores não aceitam. Estamos a falar em trabalhar, por exemplo, um feriado de Natal e receberem 12 euros. Estamos a falar em situações de perda da majoração das férias. Estamos a falar que estes colegas todos que estão aqui, se formos a fazer as contas e à média de horas extras que são feitas pelos colegas que aqui estão, estamos a falar em perdas de 150 euros aproximadamente. A remuneração base dos Seguranças já rondou os mil euros, agora anda nos 700-800. Por isso, a indignação perante a proposta, quer no Porto, quer em Lisboa. Vai-nos levar à falência, digamos assim, entre aspas. Vai-nos tirar tudo aquilo que nós já perdemos. Ainda vamos perder mais, portanto, nós já estamos no fundo do poço, mas ainda vamos tentar esgravatar mais um bocadinho para chegarmos ainda mais fundo do poço. O nosso salário base são 962. Com os descontos vamos para aí para os 700, 750 euros. É o nosso dinheiro. E andamos aqui a arriscar a vida todos os dias. Todos nós amanhã saímos de casa, despedimos as nossas famílias e não sabemos se vamos regressar. Isso são medidas tomadas por pessoas que não têm a noção do que é passar 12 horas dentro de uma blindade fechada. Amanhã também será dia de greve e os trabalhadores permitem não desistir. E aí E aí E aí E aí